Ah, olha aqui que maravilha, que maravilha. O parlamento da União Europeia, diz que tem o projeto de fortalecer a família para enfrentar o problema da queda demográfica, porque não tem mais europeu, cada geração tem menos, menos, menos. Então, dentro do plano de fortalecer a família, eles querem impor o casamento gay como obrigatório em todos os países membros. Quer dizer, como é que você vai aumentar a população através do casamento gay? Pô, os caras devem ter feito uma descoberta genética fantástica, os negros vão com outro para a cama, outro engravida, por via anal. Não é um negócio fantástico, é um progresso da ciência, minha gente. Porra! Os caras vão fazer o seguinte, é pílula, é abortismo, é casamento gay, e daí você estranha que a população esteja diminuindo. Olha aqui, a diminuição da população foi um projeto dessa mesma gente, o pessoal que inventou a União Europeia, que foram os Rockefeller, os Jorge Soros da vida, com eles mesmos que inventaram o negócio de controle populacional e espalharam aquilo pelo mundo. Acontece o seguinte, que isso só pegou nos países ricos. Nos países ricos, o pessoal de classe metal leu aquilo e falou, é mesmo, por que a gente pode ter filho? A gente pode ficar aqui na maior putaria, comendo a mulher dos outros, ou então dando para os outros. Por que vai ter filho? Vai ter que criar as crianças, dar despesa, as crianças choram, mijam na gente, não vamos mais ter filho, vamos viver a vida. Os caras estão com mentalidade epicurista, decidiram não mais ter filho. Agora, no terceiro mundo, as pessoas continuam tendo filho. E nos países mais populares, aqui a gente vai na igreja, a igreja é muito frequentada por irlandês. Chega lá, o irlandês, com irlandesinha, e nove crianças atrás. Porque são católicos. Então, no Islã também. Cada muçulmão tem 18 filhos, 20 filhos, com quatro mulheres, como é que vai parar de ter filho? E tem lugares onde ainda tem escravidão, no Sudão ainda tem escravidão, você pode comer as quatro mulheres, mas um número ilimitado de escravas. Então, aparece criança para mais de metro. E na Europa, naturalmente, começou a diminuir. Daí, eles não começaram a pensar. Falei, o tiro saiu pela colada. Quer dizer, diminuiu a população. Nós esperávamos que daí os europeus fossem dominar o mundo. E, acontece, começou a diminuir a população e começou a encher de muçulmanos. E agora, o que a gente faz? Ah, vamos implantar o casamento gay, porque isso vai aumentar a população. Né? Cara, que vem com uma ideia dessa, cara está propadíssimo aqui, diminuindo a população, e, ao mesmo tempo, votando o casamento gay para tornar obrigatório em todos os países da Europa. Né? Porque agora os países da Europa, os governos europeus não existem mais. Eles são apenas, né, entrepostos. Estão lá só para passar, carimbar as ordens que vêm na União Europeia, né? O governo dos países da Europa, onde fica a sede do governo italiano, do governo alemão, do governo inglês, fica tudo em Bruxelas, porra. Os caras lá mandam a ordem, todo mundo tem que obedecer. E aí E aí E aí